Esse foi um dos campeões de vendas aqui no final de semana na Máxima Design. Se você tá querendo uma sala de jantar ou um jogo de sofá, um rack, um barzinho também pode correr pra cá. Agora, o Toninho tá prometendo que esse fim de semana não vai ser diferente do que passou, não. Ele vai vender muita sala de jantar e jogo de sofá. Por quê? Colocou o preço lá embaixo. Lá embaixo. E fez em 10 vezes, né? 10 vezes. De acordo com os fabricantes, então nós podemos fazer... 10 vezes sem juros? Sem juros. Olha aí, uma sala de jantar como essa, sai por quanto? 10 de 99. 10 de 99, gente. Ele facilita bastante o pagamento. E tem um outro jogo de sofá aqui também, ó. Esse aqui é um tecido bom, confortável. Esse tá em Camurça, 3, 2 lugares, várias opções de tecido. Tá bem pra cá. 10 de 110 reais. E a almofada solta, né? É um design diferente também pra você. Quer um home theater? Tem também uma mesa de centro, lateral, um barzinho. Pode correr pra cá. Gostei dessa sala de jantar. Olha o tecido dessa... Maravilhosa sala. Parece uma cocada, né? Muito lindo. Maravilhosa. É simples e bonito. Se você tem um apartamento um pouco menor também, pode correr, viu? Esse foi um outro jogo de sofá que arrebentou de vender no fim de semana, ó. Porque, olha só, o tecido é um chimile, tá? E tem a almofada solta também. É o 2 e 3 lugares com um pezinho em madeira lindo, charmosérrimo. Vai sair por quanto o jogo? 10 de 99. 10 de 99 também, gente. 10 vezes sem juros. Preço à vista ele faz em 10 vezes sem juros pra você. Tem muitas outras salas de jantar aí. Jogo de sofá faz o seguinte. Vem conferir de pertinho no domingo. Esse você vai vender jogo de sofá e sala de jantar à vontade. À vontade. Vai abrir que horas no domingo? Das 12 às 19 horas. Avenida Conselheiro Carrão? 2.477. Telefone? 61917968. Nome da loja? Máxima Design.